Música Um rancho pequeno de barro e capim Na frente um jardim da beira da mata Ali fui criado com meus velhos pais E hoje me traz uma saudade grata E quando eu me lembro da minha infância Tempo de criança, saudades me matam E quando eu brincava, ouvindo o barulho O olho no orgulho da Guaracascata Eu lembro do pingo que o papai montava Quando campereava por toda a invernada De laço no centro e um custodeiro Que era o companheiro, derreu minha moiada Me lembro do açude na frente do rancho As cordas do rancho prontita esperava Pra levar na xixa os bois pro curral E a varalba igual que o papai montava Me lembro do petismo que eu amostava Quando campereava buscando os terneiros Tomava um banho na água da pica Levando na pipa água pra um chiqueiro Me lembro do açude que eu ia ao domingo Fez água, achava o pingo e os bois na cadeira E buscava água de manhã bem cedo Trava o arvoreiro, o tempo desce Me lembro do petismo que eu ia ao domingo E eu amostava quando campereava E eu amostava quando campereava buscando os terneiros Tomava um banho na água da pica Levava na pipa água pra um chiqueiro Me lembro do açude que eu ia aos domingo Fez água, achava o pingo e os bois na cadeira E buscava a água que manhã bem cedo Trava o arvoreiro no tempo da seca Trava o arvoreiro no tempo da seca Trava o arvoreiro no tempo da seca Trava o arvoreiro no tempo da seca